Beleza galera, a gente aqui veio gravar o hashtag dele, vlog sem bem Galera, eu vim fazer um vlog aqui no escritório da banda, que a minha mãe vai fazer uma gravação no... No... De Liga, VM, pra passar na televisão Então galera, rola a vieta E aí galera, estamos ligando aqui no nosso amigo Mateus, é que sucesso! Valeu! Hã? Oi? Eu vou aqui na hora de passar por cima, eu vou fazer com as câmeras e tal, mas eu não acostumei com tudo Com o país Ok E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 fazer agora vou ficar passeando aqui pelo escritório aqui vocês estão escutando sensuário galera ou eles estão passando um sonho galera eu acho que não dá pra passar ali pra filmar alguém que eles estão fazendo ela porque o pessoal se liga ela escolheu para trás até que uma pessoa vai passar é como vocês virem galera eu quero ter aquele telefone lá do se liga o telefone não é o microfone ali deu certo conseguiu conseguiu não apostou já não não terminei ainda é isso mano mano eu to na metade do vídeo eu não posso postar um vídeo em 26 segundos ele vai ser muito chato um vídeo bem pequenininho tá bem galera depois de um vídeo de 3 minutos vai dar muito bom eu vou beber aqui uma água acho que eu vou beber ela não sei nem como que eu bebo galera tá todas as cantoras se maquiando aqui galera tá todos 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 já se maquiaram já estão gravando ali e a galera se desce tá pra gravar lá então galera se o vídeo ficar muito longo não dá pra botar o vídeo todo aqui galera eu vou fazer uma parte 2 eu vou gravar e vou postar depois desse aqui galera porque se o vídeo ficar muito longo e não dá pra me postar demora bastante pra carregar pra botar aí eu faço parte 2 beleza? demorou? e aí ah e aí e aí e aí Música 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 Música